Oi gente, tudo bem com vocês? E de novo aqui no canal. E hoje eu vou decorar a nossa cozinha gastando pouco e eu acho que vocês vão amar. Eu comprei essas placas de PVC, olha que lindas, na Shopee e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O melhor de tudo é que essa reforma gastando pouco, sem quebrar quebra e você mesmo pode fazer uma fita dupla face, uma tesoura, você já consegue fazer essa parede, eu tenho certeza que vai ficar linda, então acompanha comigo passo a passo. Eu já fiz do lado de cá e agora eu vou fazer em vídeo essa parte pra vocês verem como que eu fiz e espero que vocês gostem. E esse é o antes da nossa cozinha, guardem bem essa imagem porque aqui será a transformação. O piso da parede é branco e tem essas faxilhas pretas e essas são as placas de PVC que eu vou utilizar nessa transformação e como eu falei no começo do vídeo, o link tá na descrição. Essas placas podem ser coladas tanto com a fita dupla face quanto a cola PU na parede. Eu decidi usar a fita dupla face que tem fácil remoção e comprei um silicone branco pra fazer o acabamento e uma tesoura. E a aplicação dessas placas é super simples, é só colar na parede depois de colar a fita dupla face atrás delas e só tem que tomar cuidado pra não ficar torto. E é só encaixar uma placa na outra igual eu tô fazendo no vídeo. E antes de aplicar as placas na parede é super importante você limpar elas bem pra tirar qualquer resíduo de gordura, de sujeira que esteja nela. E não adianta, se não limpar essa parede direito, a placa não vai fixar. O legal dessas placas é que elas são de PVC, então elas são laváveis e de fácil limpeza. E essa é uma ótima ideia pra quem mora de aluguel ou pra quem quer fazer uma mudança fácil. Pra quem mora de aluguel e não pode quebrar nada, porque depois você pode tirar as plaquinhas e levar pra onde você for. Você pode mudar sua cozinha, sua lavanderia e tudo isso gastando muito pouco. E essa mudança ficou em torno de R$210, o que vocês acharam? Acharam caro? E nesses cantinhos de cima eu precisei cortar as plaquinhas no meio pra encaixar tudo certinho. E pra fazer esses cortes eu utilizei uma tesoura. E a parte que deu um pouco mais de trabalho foram os recortes das tomadas, que precisa de mais cuidado pra não ficar torto. E se cortar ela errada acaba perdendo a plaquinha e a gente não quer isso. Eu falo isso por experiência própria. Na minha primeira tentativa eu acabei cortando uma plaquinha errada e eu utilizei ela pra fazer algum cantinho que tava precisando de metade de uma placa. E eu realmente perdi ela. E uma dica pra não acontecer isso com você é ir anotando na plaquinha com caneta onde você vai cortar, que dessa forma não terá erros. E nessa parte eu tava colando a fita dupla face atrás da plaquinha pra fixar lá na parede. E essa sem dúvidas é a parte mais demorada, mas no final fica tudo lindo e vale a pena o esforço. Aqui eu tô tirando a medida desse cantinho, aonde eu vou colar metade da placa pra não fazer errado e não ficar torto. E como eu vi que tinha dado tudo certo, eu fixei a placa. E é sempre importante apertar a placa depois de aplicar pra ela fixar bem na parede. E eu decidi colocar as plaquinhas de baixo pra cima, porque a gente tem muito contato com a parte de baixo. Então o melhor acabamento eu deixei pra parte que a gente vai olhar mais. E vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar encaixar aqui, e com uma mão só é difícil. E já eu gravo. Olha como ficou, ficou bem perceptível. Se olhar um pouquinho de perto dá pra ver que ficou aqui. Mas olhando de cima não dá pra ver. Mas eu pretendo passar um rejunte aqui, alguma coisa, um silicone, pra tentar cobrir essa parte. Mas acho que ficou bem bonito. Imperceptível mesmo. E eu sempre quis ter aquele revestimento Metro White na cozinha, que imita um revestimento branco de tijolinho. Eu acho muito lindo, mas eu acho eles um pouco caros. Então eu encontrei essa placa com ótimo custo-benefício e faço a aplicação. E esse foi o resultado final das plaquinhas de PVC na parede da cozinha. E eu vou mostrar bem de pertinho, pra mostrar o acabamento. E pra vocês verem que fica muito imperceptível. E já me diz aí nos comentários se você faria na sua casa, se você gostou. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E agora uma breve apresentação pra quem não me conhece. Meu nome é Daniele. E eu e meu namorado compramos essa casa recentemente pra reformar. E aqui no canal eu tô mostrando a reforma da nossa casa desde o começo. E estamos decorando ela, gastando pouco. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui. E eu tô com uma playlist aqui no canal com todas as mudanças que a gente fez. E em breve terão mais. E muito obrigada por quem assistiu. E até o próximo vídeo.